O material fala muito, ele tem a fala dele. A matéria que está dizendo mais do que a própria forma. O João tem mais do que esses dois trabalhos que estão aqui na mostra, mas esses dois têm uma relação interessante, eu acho, porque os dois guardam, acho que, questões importantes da minha poética. A obra do segundo andar chama-se Símbolo, e ela é composta de um prato de latão com uma linha de vidro, mercúrio e água. E aqui do primeiro andar é mármore e pó de mármore. O trabalho do Símbolo, que é um prato de latão com a linhazinha de vidro, com mercúrio e água, e aqui a pedra com pó de mármore. Eles são muito parecidos, eles têm uma semelhança, porque são também quase dois continentes que tem, que guarda algo, que contém algo que está fora dele, que já esteve dentro e está fora. Eu acho que eles são bem diferentes, mas têm uma semelhança. Essa questão da matéria que é de estados, quer dizer, que ela pode estar em vários estados, tem sido uma questão que eu tenho olhado e tenho investigado no meu trabalho. O mármore e a pedra e o pó dele, acho que é bem clara essa ideia do primeiro do tempo, mas de uma transitoriedade. Mesmo a pedra, mesmo o mármore, que seria talvez o símbolo, a matéria que simbolicamente está muito associada à eternidade, onde a humanidade deixa a sua marca meio achando que é para sempre, aqui está em um estado que potencialmente seria para sempre, e um estado que não é para sempre. Já foi pó e o pó será pedra. Esse trabalho está falando dessa dualidade. No outro também, quer dizer, se eu estou usando o mercúrio, que é um metal, que na verdade é um líquido, e o vidro, que é um líquido e é um sólido, fisicamente falando, é como se também são matérias que dentro da sua estrutura têm essa transitoriedade. Elas são uma coisa, mas parecem outra. Eu acho que é legal a relação desses dois trabalhos estarem juntos aqui na exposição. Eu não sou geração 80, porque apesar de ter começado a expor, minha produção mesmo se firmou já entrando pelos anos 90. A Leda, a própria Casa Sete, eu sou da mesma geração, mas a minha produção é um pouco mais tardia. Muitos dos trabalhos que estão aqui, eu vi nas galerias, quer dizer, tem uma certa intimidade com o que está aqui, né? E agora tem uma delicadeza de como está a relação entre as obras, eu achei muito feliz, assim, acho que tem umas conversas muito boas, né?